E se a gente pensar somente em áreas como ecologia, botânica, zoologia e oceanografia biológica, essas áreas juntas, se a gente considerar isso aí o core do que a gente chama de biodiversidade, certamente tem outras áreas, mas se a gente pensar só nessas, a gente hoje forma um doutor por dia no Brasil, em temas ligados à biodiversidade. Agora, se por um lado a gente tem essa ciência de qualidade, uma grande formação de jovens nesse tema, por outro lado o que ocorre é que a gente tem ainda problemas sérios com relação à tomada de decisão ambiental. A gente tem aí exemplos recentes como o do Código Florestal, todo o debate em torno de Belmonte, o que vem por aí em termos de hidrelétricas para o Rio Tapajós, problemas que a gente segue tendo dentro das unidades de conservação, em termos ainda de falta até de conhecimento do que tem lá dentro, de gestão técnica, de gestão operacional. Então, esse conjunto de coisas precisa receber um tratamento acadêmico e precisa, no calor desse debate, ter um olhar para o que a ciência tem a dizer sobre esses temas. Então, o meio acadêmico vai ser bastante responsável para que a gente possa vir a alcançar essas metas em 2020 e não passar o constrangimento que o mundo passou em 2010 ao perceber que não tinha alcançado meta nenhuma que tinha sido traçada para aquele ano em relação à conservação da biodiversidade. Obrigado. Obrigado.